E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, recomendo que vocês deem uma olhadinha no canal porque hoje já saiu vídeo pra caramba mano Porque teve a live aí dos anúncios do Parades, as novidades que vai vir, campeão novo e tal Teve bastante coisa, teve bastante conteúdo, então dá uma olhadinha no canal aí Se você pode ter perdido algum desses conteúdos, beleza galera? Então é o seguinte, lançou aí, lançou não, mostraram pra gente, enfim, a nova skin do Fernando Que a gente tava se questionando se seria do Fernando mesmo, vocês lembram que eu fiz um vídeo e tal Falando que poderia ser uma skin do Fernando e tudo, faço todo aquele estudo da imagem A gente analisou as rosas e tudo, enfim E realmente a skin é do Fernando e cara, vou te dizer que essa, eu vou me arriscar em falar hein Que essa é uma das melhores skins que eu já vi até agora, em questão de detalhes mais bem feitas cara Ficou muito boa, muito boa, tô querendo muito, já quero essa skin véi Vou, já quero demais, tipo, quero muito mesmo E cara, ficou bem legal, bem legal Não mudou só a skin, mas como as armas dele, os projéteis, o fogo da arma do Fernando Ficou azul agora cara, maneirão, maneiralho Ficou demais cara A bola de fogo ficou azul também, ficou tipo um fogo azul Cara, ficou demais, o escudo, os detalhes dos... Cara, vocês viram que o detalhe do escudo, tá umas bolas assim, meio transparentes no meio do escudo Por dentro do escudo, na parte azul do escudo assim Ficou um reflexo diferente, umas bolas assim Cara, sensacional Achei boa demais Mas a voz, é claro, que foi toda redublada, né Ficou bem legal também Tá cheio de efeitos sonoros novos Bacana demais A skin é épica É da classe épica Não é porque a gente tem a skin rara, tem skin lendária, tem skin de tudo que é jeito Essa é épica E é bem bacana Gostei demais E vocês galera, vocês gostaram? Acharam feia? O que vocês acharam dessa skin? Comenta aí pra mim E galera, é o seguinte Mais um avisinho só pra vocês, beleza? É... Tem um grupo O Paladis, meu vício Tá aí na descrição Sempre eu coloco na descrição E também tem o meu Twitter Eu tô sempre... É... Sempre que dá Sempre que eu tenho Eu tô postando É... Algumas... Dando, na verdade, pra vocês Algumas chaves de códigos Onde vocês podem desbloquear baús colossais É... Skins Às vezes eu faço alguns sorteios Enfim, não é sempre E nem me cobrem de fazer isso sempre É sempre que eu tenho Eu dou pra vocês Eu não faço questão nenhuma De ficar com os códigos pra mim, né? Tipo, eu uso só o meu E o resto eu sorteio Eu dou lá entre a galera Então eu recomendo vocês me seguirem no Twitter Porque sempre que tem código Eu mando lá pra galera A galera, quem pega primeiro Pegou e acabou É assim Então é isso aí galera Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau.